Salve salve família, o vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas dos jogadores do Santos. Quer saber quem são as companheiras dos jogadores do Peixe? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O grande João Paulo, de 29 anos, ele é casado com a belíssima Juliane Costa. Ela é advogada e também é policial. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 200 mil seguidores. Se inscreva no canal. O goleiro Diognis, de 23 anos, ele namora com a Maria Clara. Ela está se formando em Direito. O grande zagueiro Gil, de 37 anos, ele namora com a belíssima Elana Valenario. Ela é atriz e sua conta no Instagram já ultrapassa os 3 milhões de seguidores. O Luan Pérez, de 30 anos, ele é casado com a Gabriela Pérez. Sua conta no Instagram já ultrapassa os 400 mil seguidores. E juntos, o casal tem uma filha. O lateral esquerdo Gonzalo Escobar, de 27 anos, ele é casado com a Mika. O lateral Rainer, de 28 anos, ele namora com a belíssima Bruna. Ela está se formando em Medicina. O lateral direito JP, de 18 anos, ele namora com a belíssima Ana Alice. O lateral Rodrigo Ferreira, de 29 anos, ele é casado com a Janaína Gomes. E juntos, o casal tem dois filhos. O Sandri, de 22 anos, ele namora com a Laís Matos. O Rincón, de 30 anos, ele é casado com a Rincón. O Rincón, de 36 anos, ele é casado com a belíssima Karina Mendoza. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem um filho. O Diego Pituca, de 32 anos, ele é casado com a Lidiana Santos. E juntos, o casal tem uma filha. O João Smith, de 31 anos, ele é casado com a Beatriz. Ela é artista na área da pintura. E juntos, o casal tem dois filhos. O meio campista Serginho, de 33 anos, ele namora com a Monique Nogueira. O Patrick, de 32 anos, ele é casado com a belíssima Fernanda Souza. E juntos, o casal tem dois filhos. O Juliano, de 34 anos, ele é casado com a Andressa Domingues. E juntos, o casal tem três filhos. O Pedrinho, de 24 anos, ele é casado com a belíssima Amanda Nunes. E juntos, o casal tem uma filha. O William Bigode, de 37 anos, ele é casado com a Loise Coelho. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E juntos, o casal tem dois filhos. O atacante Guilherme, de 29 anos, ele é casado com a Tainá Souza. E juntos, o casal tem dois filhos. O Otero, de 31 anos, ele é casado com a belíssima Jéssica Assunção. E juntos, o casal tem dois filhos. Mas e aí torcedor, o que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas dos jogadores do Santos? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time ou seleção que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Oi!